Ah, fio, tem que tá aqui, fio, eu não sei mais o que fazer, peraí que a vó estaciona, fio, vai lá, corre, fio. Ele não tá aqui. Ah, mas esse bicho não malha nada, fio, por que que ele ia tá aqui? Entra no carro logo, fio, meu senhor amado, que difícil, fio, você fica se enrolando ainda pra entrar nesse carro. Tá, fio, ele não tá na pizzaria, não tá na hamburgueria, não tá na loja de carro, não tá na roda gigante, não tá na praia, fio. Ele não tá pulando dessa delta, ele não tá no lambertaico, ele não tá no galhão, fio. Ah, imortal, fio, ah, imortal, não se viu ele por aí, fio? Não viu, né, eu sei que você não viu, fio, ninguém viu. Ah, o Miguel tá até cansado, fio, até sentou, fio, cansou, né, Miguelzinho? Cadê o piano, gente? Eu quero piano, você viu ele, fio? Ó, Kaique, também não viu, fio? Ah, não sei mais o que fazer, eu preciso do meu, fio, gente. O que, Otávio? Tchau, o que, fio? Tchau, o que, Otávio? O que, fio? Tá todo mundo cansado nesse lugar? Nunca nem viu! Ai, meu Deus do céu! O moço de limão nunca nem viu, fio! Ué, peraí, só resta aqui, fio. Nossa última esperança, fio. Luca! Ricão! O Henricão é ricão, fio, ele pode comprar outro piano pra nós, né? Porque cês tão sentados, fio! Nós tamo desesperados procurando piano e cês tão sentado aqui de boa, fio! Qual é? Dudu, qual é? Ah, também quero, fio, vamos tomar um refri, né? Afinal, de contas, quem foi sequestrado foi ele, não foi nós, né, gente? Tadinho, deve tá morrendo de sede agora, gente. E nós tamo aqui tomando um refrigerante geladinho, fio! Ai, eu quero mais, fio! Tá bom demais, fio! Olha só! Ai, que delícia, fio! Tem comida também, tem salgadinho também, fio! Ah, isso daqui é o que sobrou da festa dele, ela em mim, não foi não? Suco! Eu vou levar o suco pra ele! Vamos aproveitar pra comer, fio! Afinal, de contas, de barriga vazia, nós não achamos nem... Eu vou levar o suco pra ele! Tem que subir em cima da mesa pra pegar salgadinho, é sério mesmo, fio! Leva não, fio! Vamos tomar tudo sem suco, ele tá bom demais, fio! Se você não for tomar, eu tomo! Tadinho, ele já foi sequestrado mesmo, fio! Agora que passa em ser, tadinho, fazer o quê? Ô, dozinha do meu filho, vai tá bom demais essa batata, fio! Será que ele vai querer uma batata quando nós achar ele? Ai, acabou, fio! Se ele quiser, vai ficar sem! Mas aí, gente! Fala alguma coisa, meu senhor! Vocês não falam, gente! Vocês só ficam quietos, quietos, quietos! Nunca falam! Por que vocês não falam, fio? Me diga pra vovó! Por que vocês não falam nada, fio? Peraí! Fala logo, meu! Eu recebi uma mensagem! Eu vou falar, gente! Que coisa! Eu recebi uma mensagem! A hora que eu parar pra respirar, você fala, tá, viu? Eu recebi uma mensagem! Eu não sei, eu sei! Vocês vão falar, fio? Vá! Por que que você tá com a cabeça de aborba, fio? Já passou, já, o Helene? Fica quieta! Ué, fio, não entendi! Eu tava quieta agora, fio! Por que que você gritou? Você tá ficando maluco, fio? Você tá doidão mesmo, hein? Enfim, eu recebi uma mensagem do motoqueiro... Que mensagem, fio! Fala logo, fio! Que mensagem! Eu recebi uma mensagem e o motoqueiro contagem! Eu tô nervosa, fio! O quê? Motoqueiro? Eu amo o motoqueiro, fio! Eles são tão bonitos! Naquelas motonas grandes, assim! Vum! Vum! Só que esse motoqueiro... Fio, quando eles fazem o rouco, assim, ó! Vum! Nossa, a vovó pira, fio! A vovó fica assim, ó! Maluqueira, fio! Tá, beleza! Fala aí, fio! Só que esse motoqueiro, ele sequestrou o Biano! Ah, não, fio! Daí eu não gosto, ó! Ó, Dudu, que eu faço pra ele, ó! Não, não, não! Não gosto, fio! E aí, fio! O que ele falou pra nós, fio? Mas, vovó, ele não tá no Bloxburg! Ele tá numa cidade... É o quê? Blox o quê, fio? Tá, fio! Beleza! Nós também não estamos no Bloxburg! Daí, o que que tem? Que ele tá na cidade... Ai, meu amor! ... com as pessoas mais poderosas do planeta Terra! Ai, senhor, amado! Aonde que ele tá, fio? O Super Powertran Simulator! Ai, não acredito, fio! Eu não entro lá de jeito nenhum que eu não entro lá, fio! Mas nunca tinha na minha vida! Não, 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 fio! Eu vou ficar aqui bem quietinho no meu canto! Eu não sei de nada, fio! Mas o que que eu vou fazer, fio, se ele tá lá? Vai dançar? Vai dançar? Vai dançar! A sua avó vai te ensinar, fio! Tchau, pubiano, fio! É só isso que eu digo, fio! Pai, morra! Não digo mais nada! Dudu, o Lucas não tá aparecendo aqueles cachorris que faz cocô e depois sai arrastando o bumbum, fio? Tá aparecendo, tá não? Tá coçando o bumbumzinho aí, fio? Lão, lão! Ah, fio, tô nem aí! Eu não vou lá de jeito nenhum, mas nem que me pague eu não vou lá, fio! Eu vou de qualquer jeito! Mas, vovó, eu tenho uns amigos que são muito fortes que podem proteger a gente lá! Ah, fio, mas são muito fortes mesmo? Muito fortes! Ai, 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 fio! O que que você acha, Dudu? Eu vou de qualquer jeito! Por que que você gosta do Biano? Ele é mó chato, fio! Porque ele é meu pai! Eu te dou 10 real se você não gostar mais dele, fio! Tô nem aí! 20? Tô nem aí! Ai, senhor, 15! E não se fala mais nisso! Ai, difícil de convencer, hein, fio? Tá bom, vamos lá salvar esse chato, então, gente! Bora, vamos logo! Mas antes a gente descansa um pouquinho, né? Olha como que a gente tá, mocorongo, gente! Olha só! Você, né, vó? Só se for! Ai, meu pescoço tá quebrando, fio! Vai cair lá na cintura! Eu tomo banho na banheira, porque é minha! Ai, senhor! Ai, fio, não aguento mais correr, fio! Ô, difícil achar o Biano, hein! Ô, gente, por que que vocês têm esse... Eita, que que foi isso, Henricão? Por que que a gente tem, é? Esses troços de presidiário nas pernas, fio, por que que vocês têm? É, avó, porque é... Olha, eu vou te mostrar o que a gente vai sair de tirar, ó! Olha o que acontece, eu tiro! Eita! Eita, que é isso, fio! Sai, vó! Sai, vó, quando eu tiro! Vocês estão me dando medo, fio! Para com isso! O que que tá acontecendo, fio? Olha aqui, avó! Olha aqui, avó! Ô, vovó, olha ali! Quer dizer que aqui na cidade do Super Poderoso, vocês... O quê? O que foi isso, Dudu? Cadê você, fio? Dudu! Dudu! Cadê o Dudu, gente? Eu tô ficando doidinha, fio! Tô ficando maluquinho aqui, fio! Vó, tá voando! Tá, me explica, fio! O que que tá acontecendo, fio? Explica aí, Lucas! É porque essa cidade aqui tem super-heróis, mas também tem vilões. E é aqui que tá o Motoqueiro Fantasma. Eita, fio, mas você tem super- Dudu, por que você não me falou que você sabia voar, fio? Por que que eu falei tudo enrolado assim? Não sei, fio, mas eu falei. É aqui que eu consigo voar, e olha o que eu consigo pular, ó, vó. Quer ver eu ficar em cima daquele opão? Quero ver, fio! É o quê, fio? Eu vou subir lá em cima. Tô aqui! Eita! Tô aqui, vó! Como que você conseguiu fazer isso, fio? Tá, pula naquela outra lá, quero ver! Eita, o que que aquele troço deu na ponte, fio? Relaxa, vó, relaxa! Não, foge! Foge, foge, Dudu! Ai, tem um monstro! Pega um monstro, fio! Relaxa o que, fio? É o Lula de Protetor, irmão, relaxa! Você vai me dizer que protetor, fio? Protetor do que aquele troço feio lá? Peraí, eu vou conversar com ele. Da cidade, que a gente vai chegar no piano. Parece um monstro, fio, olha aqui! Gente, é nosso protetor? Sim, sou amigo do Henricão. Eita, você tem cada amigo, hein, Henricão? Gente, dá pra vocês descer daí e verem conversar com nós aqui, por favor? É bom, quer que eu coloque aquele... Eita, tá vindo! Ai, que medo! Sai daqui, fio! Pronto, coloquei as negras na perna, pronto. Ele parou no ar, fio, que troço doido é esse? Vocês são tudo maluco aqui nesse lugar, né, gente? Vovó, também tô no ar! Peraí, fio! Peraí que a vovó quer ficar forte, Tony, igual vocês, assim! Vó, você vai morrer! 76, 378... Você vai morrer! Por quê, fio? Olha pro céu, olha pra pê. Olha a sua vida. Como assim, fio? Peraí! Malha mais, vó, malha mais! Se eu malhar, eu morro? Sim, vó! É porque você tá muito fraca! Ai, fio! Meu senhor! Só porque eu sou velho, vou morrer, fazer um fricçãozinho, fio! Medita, ó, medita! Meditar é pra velho, fio! Vamos logo! Vamos lá, que a gente vai salvar meu fio agora! É, não é pro outro lado, não? Ué, fio, peraí, peraí! Eu tava só testando vocês, sim! Eu tava só testando vocês! Ai, me sigam! E sai voando lá na frente, como se eu conseguisse voar também, né? Duas horas depois... Ai, ai! Ai, ai! E aí, gente! Tudo bom? Depois de três horas! O que é esse cabeçudo aqui, gente? O que vocês estão fazendo com ele? Calma, fio! É, eu xinguei ele, que ele é o mais forte daqui! Eita! Você tá com sono, Lucas! Por que você tá falando assim, fio? Eu xinguei, eu xinguei, eu xinguei, eu xinguei, eu xinguei, eu xinguei, eu xinguei aqui! Tá tudo bem com você, fio? É porque ele matou todo mundo e o hit! Sério? Sério? Ah, hit! Hit é quando tem hit de música, fio? Você gosta de dançar, então, vitorizando? Ah, viu só, fio? Ele gosta! Eu acho que ele ouviu o funk do jailbreak, né, fio? Foi aqui do jailbreak que tava bom, fio? Cantei bem? Vamos, hein? Ah, muito! Ah, muito! Tá bom, então, fio! Beleza, obrigado, tá? Vocês que são nossos guardiões, fio! É eles, hein, Ricão? É, são eles! Então tá bom, então, fio! Pra onde que a gente vai, gente? E aí? Pra cá, pra cá! Tá, vamos lá, hein! Vocês têm que proteger a gente, pessoal! Por favor! Eu não quero nem saber, gente! Eu vou pegar esse motoqueiro fantasma que pegou meu fio, mas eu quero arrebentar a cara dele! Você vai ver só, fio! É melhor você não fazer isso! Eu não falaria bem isso! É, eu também não! Por que não, gente? Vocês têm medo? Se eu fosse você não falasse nenhum A pra ele! Duas horas depois... Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Que demora! Ai, ai, gente! Por que vocês não me desesperam mesmo, vocês, né? Vem, velho! Que coisa! Calma a boca! Que coisa! Cadê aquele chato lá que eu vou dar na cara dele, se sem vergonha? Eu não falaria o mesmo! Não faz isso! Eu também não! É, ele tem uma cabeça bem esquentadinha, né? Tô nem aí, fio! Pra cabeça dele, pra moto, pra nada dele! Cuidado, cuidado com ele também! O quê? Tá aí você sem vergonha! Vou te arrebentar a cara, rapaz! Não! Eu não faço isso! Eu vou te estourar a cara! Vou te arrebentar! Coloca uma barreira! Coloca uma barreira! Eita, gente! Para! Sai de perto, gente! Meu senhor! Ai, que medo! Ai, que medo! Sai de perto dele, gente! Me calma! Sai de perto! Eu falei, você queria arrebentar a cara dele! Ele é muito assustador, gente! Olha isso! Ai, que medo, gente! Como é que fui matar uns heróis ontem? Não fez então com medo não, fio! Claro que a gente tá mole! Ai, que coisa feia, gente! Ai, eu tô morrendo de medo a hora que ele falar com nós, fio! Ô, bicho feio! Cadê meu filho, seu chato? Ai, senhor! Mas ele não fala nada, gente! Tô ficando com muito medo! Ô, filho! Fala alguma coisa com nós, filho! É o quê? Que foi, fia? Ela tá falando piquetuzente! É o quê, filho? Fala com ela! Como assim? É ela ou é ele, filho? Pera aí! É porque tá usando gás hélio, daí a voz fica fina, vovô! Ah, tá, filho! Fala com ele, então! Alguém explica o que tá acontecendo! Pera aí, gente! Explica! O que vocês estão conversando, Eduardo? Pera aí, vovô! Tô conversando com ele aqui! Tá, meu! Resolve isso logo, então! Ah, cansei! Não consegui entender, não! Ai, filho! Isso é muito fraco mesmo, né, filho? Deixa comigo que eu já manjei dessa língua já do prédio Pikachu, Zez aí! Deixa comigo, Fih, que eu vou conversar com esse tal do motoqueiro fantasma aí! Ai, que medo desse motoqueirão! Deixa comigo, Fih! Que medo! Deixa eu ver se eu consigo fazer contato, Fih! Pikachu! Pikachu, Pikachu, Pikachu! Pikachu, Pikachu! Pikachu, Pikachu, Pikachu! É Pikachu! Pikachu, Pikachu, Pikachu! Pikachu! Ah! Aham! Aham! Gente, eu tô entendendo tudo, gente! Pera aí que falta pouco! Pikachu! Pikachu, Pikachu! 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 Ah, não, gente! Não acredito! Eu não acredito! Deixa eu só confirmar! Pikachu! Ai, não, gente! Não, 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 gente! Ai, não acredito! Isso tá vendo, vovô? Que proposta indecente que ele fez, gente! Não acredito! Ai, gente, ele falou assim pra mim, ó. Pica-tiu-tiu-tiu. Ah, não, pera aí, gente, que vocês não vão entender, né? Pera aí. Ele pegou o piano, ele levou lá pro Jacabreca. E pra gente conseguir salvar ele, a gente vai ter que atravessar toda a cidade aqui. Ele falou que vai soltar todos os capangas dele em cima da gente. Então, tchau, motoqueiro. Nós aceitamos o desafio. Pica-tiu-tiu-tiu. Tchic-tiu-tiu. Ó, pronto, Fih, já dei tchau pra ele, já. Vamos logo, vamos atravessar essa cidade aí. Vai ficar tudo bem, nós vamos conseguir. Tadinho do meu Fih. Será que ele tá passando fome, dificuldade, Fih? Será que ele tá passando? Ô, pecado, Fih. A gente precisa ajudar ele, gente. Não dá pra ele ficar... Eita, Fih. Pera aí, tem uma galerinha lá na esquina lá, gente. Pera aí. Vovó. Eles são do bem ou do mar, Fih? Pera aí, Fih. A gente precisa passar por lá, Fih. Porque é lá que a gente tem que ir pra ir pra puta, hein, Fih? O que que nós faz, Fih? A gente tem que pegar eles, hein? A gente tem que pegar eles, hein, cara? Ai, tô ficando com medo, Fih. Pera aí. Nenhum deles pode escapar, hein, de nós. Ô, Fih! Vocês são do bem ou do mar? Claro que a gente é do mal, né, rapaz? Né, menino? Ai, senhor? Deu medo, Fih. Pera aí, Fih. Não faz isso, Fih. Mas... Eles mesmo, ó. Todos eles têm que ser pego. Não, pera aí, Fih. A gente precisa passar por outro lado, Fih. Nosso chefe mandou deixar ninguém daqui escapar, mano. Todos vocês vão ser pegos. Ah, não, Fih. Vai dizer que o motoqueiro do mal é teu chefe, Fih. Mas é claro, ele é o grande chefão. E ninguém de vocês vai sair daqui. Não convida. Ah, não, gente. Pera aí, Fih. Eu vou dialogar com ele. Quem sabe eu consiga alguma coisa, Fih. Pera aí, Fih. Vamos conversar, ó. Eu não tenho arma na mão, tá? Beleza. Pikachu, 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 Pikachu. Pikachu, 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 Pikachu. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Ah, Fih. Não tem conversa, Fih. Dudu, sai daqui. Não, Lucas. Vamos pegar todos eles. Vamos pegar todos eles. Quem falou que vai matar nós, Fih? Guardiões. Nos salve, por favor, Guardiões. Precisamos de vocês, Fih. Pode contar com a gente. Ninguém que vai sair. Ninguém. Não deixe nenhum deles saírem vivos, hein? Todos eles têm que ser pegos. Peguem eles. Eles estão levados, Fih. Que isso? Ai, não, Fih. Peguem eles. Espósito, Dudu. Cuidado, Fih. Nossa, olha essa batalha, Fih. Os Guardiões estão conseguindo, gente. Olha só. Olha isso, Fih. Nós estamos matando tudo, Fih. Cuidado, Dudu. Eu vou morrer. Fica atrás do post, Fih. É isso mesmo que eu vou estar vendo, Fih. Não tem mais ninguém lá, Fih. Meu Deus, eu fiquei sozinho, cara. Olha lá, meu Deus do céu. Isso não vai ficar por isso mesmo, mano. Eu vou voltar. Eu vou voltar, Fih. Eu vou voltar. Pica, Pikachu. Pikachu. Pica. Sabe o que ele falou, Fih? E morrer todinho de medo dos Guardiões. Foi isso que ele falou, Fih? Pikachu, tchur, 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 tchur. Ai, Fih, que moleza, né? Bora, gente. Vamos pro Jack a Breca lá. Lá no jailbreak a gente salva o Biano, gente. Chegou a hora. Ai, ai. Será que eu consigo chegar até a ponta ainda hoje, Fih? Gente, qual que é a explicação de a gente estar agora com o helicóptero? E eu dirigindo. Ai, Fih. Munda a imaginação, Fih. A gente faz o que der. Olha, a gente faz o que quiser nesse negócio aqui, Fih. Daqui a pouco nós estamos andando de barco. Aí você vai ver só. É só nós ir lá naquele jogo lá. Booty, 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 chocho, tchur, 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 tchur. Gente, pera. Pera, o que é aquilo? Pai. É o que, Fih? Pai. É o que, Fih? Gente, meu pai. Que pai, Fih? Tá doido? Aonde o pai, Fih? Você tá doido? Pai, volta aqui. Ah, é mesmo, Fih? Ele entrou ali na joalheria, Fih. Vamos lá, gente. Vamos atrás dele, bora. Eita! Biano, o que você tá fazendo aqui, Fih? Ué, ué, o que tá acontecendo? Gente, calma, gente. Que loucura é essa? Vocês estão doidos? Quem são essas pessoas com vocês? Como assim, Fih? Estão doidos? Você é sequestrado, Fih. E a gente fica desesperado. Pai, para, mãe. Tá doida? Quem foi sequestrado aqui? Eu tô de boa, gente. Eu vim aqui roubar a joalheria no jailbreak. Tô de boa. Quero ganhar uma grana. Levantar um dinheiro aí, sabe? É, Fih? Eu também vou roubar o dinheirinho aqui. Vou aproveitar, né? Mas a gente fez tudo isso pra nada. Como assim, filho? O que vocês fizeram? Tá doido? Ai, Fih? Você não tem ideia, Fih? Que loucura que foi nessa vida, Fih? Passaram mentira pra nós. Ai, vocês estão ficando doidos, meus. Relaxa, gente. Nada vai acontecer de mal com a gente. Vocês são tudo doidos, gente. Cê é louco. E agora? Cadê mais vidro pra gente... Gente, para de pular! Ai! Não. Não. Piado! Pikachu! Pica Pikachu! Pica Pikachu! Ó, Júlia, a gente vai falar assim... Fala alguma coisa, por favor. A gente tá ficando com medo. Aí você fala... Pikachu! Gente, quem tá na calma, não pode rir, não pode... Não pode cair na gargada, hein? Não, não pode cair na gargada, hein? Não, não pode cair na gargada, hein? Não, se viram, gente. Se viram. Não, não, já ia falar assim. Vai, vai, gente. Vamos continuar, por favor. Ai, senhor, mas ele não fala nada, gente. Tô ficando com muito medo. Ó, Fih, fala alguma coisa com nós, Fih. Não dá. Não dá. Eu vou ficar aqui. Fica aqui. Gente, pessoal. Pessoal, não dá, gente. Vocês vão ter que mutar, gente. Vamos concentrar, respirar. Eu já tô mutado há tempo. Se vocês não têm a capacidade... Eu já me mutei há muito, eu sei. Se vocês não têm a capacidade de entender o Pikachu Zay, então muta, gente. Tá bom, eu vou mutar aqui. Tá bom, tá bom. Eu acho que nem eu cansei de fazer o Pikachu. Ah, cansei, não consigo entender, não. Vai, Viendo. Cadê o Profifinalismo, Viendo? Cadê o Profifinalismo, Viendo? Vamos, Viendo. Tem que gravar vídeo. Tem que gravar, Viendo. Vai, Viendo. Um, dois, um, dois. Vai, Viendo. Vai, Viendo. Tchau.